Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora, aqui quem fala é o Leco. E no vídeo de hoje, gente, eu quero agradecer muito. O que me levou a gravar esse vídeo sobre água alcalina é justamente o grande sucesso que fez o vídeo aí de graviola, um combate ao câncer. Quem não viu o vídeo, eu sugiro que você assista ele também. Eu acho que eu devo ter feito esse vídeo já faz um ano, mais ou menos. Meu canal é pequeno e mesmo assim o vídeo deu bastante visualizações. O pessoal apoiou bastante aí. Quero agradecer a todo mundo aí que deu joinha no vídeo, compartilhou, muito obrigado. Mas o meu canal, na verdade, ele é focado em games, mas eu estou procurando sempre trazer alguma coisa que eu acredito ser importante, alguma notícia importante ou alguma coisa que possa ajudar as pessoas, alguma coisa que seja relevante para as pessoas. Então, esse vídeo é meio que para complementar o vídeo relacionado à graviola, porque eu acho que isso é muito importante. Eu pesquisei e eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra. Eu pesquisei, então, muito sobre a água alcalina e descobri... Bom, alguma coisa eu já tinha conhecimento, mas eu realizei mais umas pesquisas e realmente a gente é muito mal educado em relação ao que a gente toma, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Por que eu faço essa colocação? Porque, como todo mundo já sabe, 70% do nosso organismo é água. 70% de você é água. Como você está alimentando o seu corpo? Como você está alimentando essa grande percentagem do seu corpo? 70% de você é água. Você tem que ter esse ambiente, esse 70% tem que estar com qualidade, porque se isso não estiver bem, o seu corpo é como se fosse um ambiente. Se ele não estiver saudável, se 70% de você não estiver legal, o que vai acontecer com você? Você vai ter doenças, muita coisa que não vai ser legal. Então, eu pesquisei um pouco aí sobre água alcalina. Eu vi umas palestras aí do Dr. Ribeiro. Eu digo que é legal vocês assistirem também, porque ele fala muito sobre a importância da água. Eu estou me focando mais no pH da água, mas existem outras coisas relevantes aí na água, por exemplo, a água oxidante ou não oxidante, que estaria ajudando vocês a se manter mais jovem, mas eu não vou me focar nisso agora nesse vídeo. De repente, se vocês quiserem gostarem desse vídeo, quiserem que eu me aprofunde mais, eu faço um outro vídeo falando sobre esse tema, para que o vídeo não fique muito relevante. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu fiz algumas anotações. Por exemplo, hoje é muito discutido esse negócio do pH, porque está sendo comprovado que a nossa corrente sanguínea, ela está entre 7,2 e 7,5 de pH, ou seja, a nossa corrente sanguínea tem que ser alcalina, ela não pode ser ácida. Porém, o que a gente está ingerindo hoje, está tornando a nossa corrente sanguínea, não que está tornando, mas está forçando ela, fazendo o teu organismo trabalhar muito mais para conseguir equilibrar esse pH na tua corrente sanguínea. Por exemplo, uma das coisas que um grande veneno que todo mundo comenta é o refrigerante. O refrigerante tem um pH de 2,5. Qual o problema de você ingerir um refrigerante que tem um pH de 2,5? A tua corrente sanguínea vai ter que reequilibrar o pH quando você toma um refrigerante. e o problema é que a mudança de pH de um dígito, só de um dígito, por exemplo, de 2,5 para 3,5, isso é em função algorítmica. Então, por exemplo, de 2,5, o teu organismo força 10 vezes para mudar o pH de 2,5 para 3,5. De 3,5 para 4,5 já são 100 vezes, 5,5 mil vezes, 6,5 10 mil vezes e o 7,5 que é a tua corrente sanguínea 100 mil vezes. Então, por aí você percebe o quanto um refrigerante força o teu organismo a equilibrar a tua corrente sanguínea, equilibrar o pH do seu organismo. Então, aí está o grande problema que hoje em dia todo mundo comenta sobre tomar refrigerante. Você tomando um copo de refrigerante, você tem que tomar no mínimo 32 copos de uma boa água, não qualquer água, uma água que tenha um pH de 6, não está te ajudando muito. Você tem que tomar 32 copos de uma boa água, uma boa água alcalina para você conseguir corrigir o pH do seu organismo. Para ver o quanto que o refrigerante força o seu organismo. Ok, outras pesquisas estão sendo realizadas também com relação ao próprio câncer. Por isso que eu comentei que estou fazendo esse vídeo porque eu vi uma certa relação com o câncer. Então, está sendo discutido muito. O próprio Dr. Ribeiro, ele apoia muito. Como é que ele apoia? Ele é bom. Nossa! Se você for ver os vídeos dele, o cara é fora de série. Ele já deu aula em Harvard. O cara é muito bom. Tem livros publicados em vários países. Ou seja, assistam o vídeo dele também. Vou recapitular aqui porque... Ok, o câncer. O câncer, ele só cresce em ambiente ácido. Ou seja, você precisa alimentar o câncer com acidez para que ele possa continuar se desenvolvendo. Parece algo simples, mas... É sério. O negócio é sério. Você precisa deixar seu corpo alcalino para evitar desenvolvimento de câncer. Claro que não adianta, com certeza, em casos terminais. É complicado. A gente sabe disso. Porém, a gente tem que se preparar para evitar o problema. Não adianta estar também tentando só curar. E vamos começar a tentar evitar o problema também. Então, o câncer, ele só consegue se desenvolver em ambientes ácidos. Ou seja, tente equilibrar o seu pH. Não deixe seu pH baixo. Tente tomar... Que seja, tente equilibrar. Se você está tomando... Bom, é como o Dr. Ribeiro fala. Ele aconselha você a não tomar refrigerante nem nos fins de semana. Quanto mais pessoas que tomam ele todos os dias. Então, procure aí águas. E é fácil de testar. Hoje tem produtos aí que você compra pinga na água. E você já consegue observar o pH. Tente estar tomando bastante água. Porque as pessoas têm esse problema de tomarem muito pouca água. E o seu corpo é 70% água. Então, faça teste. Comece a tomar água que seja alcalina. Beleza? Outra coisa muito importante. Quando a gente é criança. A gente tem um corpo alcalino. E quando a gente vai envelhecendo. Nosso corpo vai ficando ácido. Eu acho que é por aí. Por aí você já pode tirar a grande relação entre... As crianças são mais saudáveis. E as pessoas mais velhas são mais doentes. Por quê? Porque as pessoas vão se tornando ácidas. Então, quanto mais você conseguir manter seu corpo alcalino. Quanto mais saudável você vai ser. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero colocar para vocês. Outra coisa. Muitos médicos eu acho que deveriam estar comentando isso para as pessoas. E eu acho que é sacanagem por parte deles. Eu acho que eles deveriam estar preparando as pessoas mais em relação a isso. É uma coisa muito séria. Sempre pense... Sempre pense... Essa percentagem que eu falei. Setenta por cento de você é água. Esse setenta por cento de você tem que ser saudável. Você não pode estar ingerindo... Tornando esse setenta por cento de você algo doentio. Então eu fiz esse vídeo para dar um toque em relação a água alcalina, se vocês gostarem do vídeo eu posso fazer mais um vídeo falando sobre a água oxidante, que também é algo muito importante, e também assistam as palestras do Dr. Ribeiro que eu acho que vai ser muito legal, vai ajudar vocês, e como sempre eu peço a ajuda de vocês, deixem seu joinha, seu favorito, compartilhem nas redes sociais para que as pessoas possam também receber esse vídeo, e muito obrigado como sempre, está aí mais um vídeo, quando eu puder vou estar trazendo sempre alguma coisa interessante para vocês, beleza? Um grande abraço a todos, até mais um vídeo, valeu!